Você sabia que pode escolher se quer ou não receber publicidade da operadora de telefonia pelo celular? Uma campanha vai orientar o usuário sobre esse serviço. No dia a dia nos deparamos com diversos tipos de campanhas publicitárias. Existem propagandas em ônibus, nos panfletos entregues nas ruas, nos termômetros das cidades e também nos celulares. Atualmente já existem regulamentações para evitar o recebimento de publicidade no celular e para alertar a população sobre este direito, a Anatel vai realizar uma campanha entre os dias 20 de julho e 20 de setembro. Neste período, os usuários receberão um SMS no qual vão poder decidir pelo celular se querem ou não continuar recebendo esse tipo de publicidade. O direito é permanente. O usuário já pode ligar hoje se ele quiser e desligar essa opção de recebimento de mensagens publicitárias. A Anatel só decidiu fazer uma campanha para ficar uma coisa mais fácil, para todos conhecerem de forma mais fácil isso. A mensagem enviada pelas operadoras terá a seguinte frase. Por determinação da Anatel, caso não queira receber mensagem publicitária desta prestadora, envie SMS gratuito com a palavra SAIR para o número escolhido pela operadora. Quem optar por não receber mais mensagens publicitárias, receberá um novo SMS, desta vez para confirmar o pedido do cliente. É interessante, é bom que não precisa passar pelo processo de falar com o telefonista, é só mandar uma mensagem bem mais prática e mais rápida. Qualquer pessoa pode solicitar a suspensão desse serviço. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato com a Anatel pelo telefone que aparece na tela.